É galera, olha só, estamos aqui mais uma vez para fazer esse vídeo, especialmente para você que torce para o Dourado e que gosta do futebol mato-grossense. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o vai e vem no mercado do Dourado, então fica atento aqui no nosso canal, se inscreva, deixe seu like e acompanhe porque as notícias vão surgir todos os dias aí. Então fica atento aí, é o Dourado se preparando para a temporada de 2023, beleza? E aí galera, olha só, o Cuiabá estava mal das pernas, estava todo mundo achando que o Cuiabá ia ser rebaixado. Logo então o Cuiabá recinde com o Valdívia antes de terminar, sete rodadas antes de terminar a temporada e também recinde com o atacante Alisson também retornando de empréstimo lá para o Vila Nova. Quero saber a sua opinião, o que você achou? Você acha que foi a partir daí que o Cuiabá então começou a sonhar com a permanência na Série A? Deixe aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Então, Valdívia foi o jogador de linha que mais atuou pelo Dourado na temporada, com 48 jogos, foram 4 gols e 4 assistências. Alguns torcedores falaram que depois da saída do Valdívia, que o Cuiabá começou a sonhar com a permanência da Série A. Será que tinha alguma coisa a ver? Bom, ele chegou no início da temporada com o contrato inicial de apenas 3 meses, porém a diretoria Albre Verde expandiu o contrato de Valdívia para até o final da temporada. Já o atacante Alisson participou de 40 jogos pelo Cuiabá, marcou 8 gols e teve ali 4 assistências. Alisson se contundiu, ficou fora de algumas partidas, perdeu espaço e assim o Cuiabá antecipadamente rescindiu com ele também, mandando ele de volta para o Vila Nova. Também o André Felipe, né pessoal? O André Felipe também teve seu contrato rescindido antes mesmo da temporada acabar. Esses foram os 3 primeiros atletas aí que saíram, que voltaram para casa mais cedo aí da capital matogrossense. O Cuiabá antecipou aí a rescisão também do Valdívia, do André Felipe e também do Alisson. Pessoal, depois da saída desses 3 atletas aí, o Cuiabá voltou a encontrar a vitória. Então eu quero saber a sua opinião. Foi por causa desses atletas? O que estava acontecendo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? É galera, e dessa vez foi a vez do Paulão usar as redes sociais para informar que não faz mais parte do elenco do Dourado para a temporada de 2023. Na postagem, o jogador que não teve muitas oportunidades esse ano, reclamou da forma como foi tratado aqui no clube. Ele disse, abre aspas, dentro do campo, quero dizer que acredito que poderia ter ajudado ainda mais. Queria estar dentro do campo, lutando com os meus companheiros. Como tenho feito em toda a minha carreira, porém não tive muitas oportunidades de mostrar o meu trabalho neste ano. Tenho muitos anos de carreira e sempre fui respeitado pelo meu trabalho. Não concordo com a forma como fui tratado, senti minha carreira e o meu futebol desrespeitado. Fecha aspas. Essas foram as palavras de Paulão, aí o zagueiro do Cuiabá. Seu contrato foi encerrado no dia 13 desse mês e não foi renovado. A saída já era esperada justamente pela sua insatisfação no banco de reservas. Então, Paulão veio a se manifestar aí. Paulão estava no Cuiabá desde 2021 e deixa o clube com 61 partidas disputadas, além do bicampeonato Mato Grossense. Perdeu espaço após a ascensão do jovem zagueiro Joaquim, tornando-se assim a quarta opção para Antônio Oliveira na posição. Galera, quero que você deixe aqui nos comentários também sobre o Paulão. Você acha que o Cuiabá deveria renovar com o Paulão? Pode deixar aqui nos comentários. E mais um atleta que também manifestou nas redes sociais foi Felipe Marques, mas dessa vez foi diferente do Paulão. O atleta se despediu através do seu perfil oficial no Instagram. Ele disse assim, abre aspas. Felipe Marques se desperde do Cuiabá após quatro temporadas, encerrando assim um ciclo vitorioso no Dourado. Ele é um dos atletas que mais atuou com a camisa do Dourado e desde 2019 o ponta alcançou 140 partidas com 15 gols marcados. Ele também participou do acesso da elite do Brasileirão na temporada de 2020 e das duas campanhas da permanência na Série A. Além de ter conquistado dois títulos com o Dourado, um estadual e um da Copa Verde. Durante o contrato, Felipe chegou a ser emprestado duas vezes para o Novo Horizontino em 2020 e para o Ferroviário em 2021, para a disputa do Paulistão. Nesse ano, foi a primeira vez que Felipe Marques jogou a temporada completa pelo Cuiabá. Em 2022, Felipe Marques realizou 41 jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências. Eu quero saber de você o que você achou. O Cuiabá fez certo de não renovar com o Felipe Marques? Deixe aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião. Beleza, galera? Chegamos ao fim do nosso vídeo e eu gostaria de saber de você quais são as suas opiniões sobre tudo isso que nós falamos aqui. E fica ligadinho. Logo, logo tem mais vídeo para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque a sua participação ajuda demais no crescimento do nosso canal. Deus abençoe a todos vocês e avante, Dourado! Valeu!